Música Os vereadores aprovaram por unanimidade durante a 19ª sessão ordinária o projeto de lei que reajusta em 3% o vencimento padrão dos servidores municipais retroativos a 1º de maio e que altera de 15 para 20 reais diários o valor do vale-refeição. A propositura também vincula a revisão dos valores de vale-refeição à data base da categoria. A aprovação ocorreu em 1ª e 2ª discussões, sendo que a última foi realizada em sessão extraordinária.